Fala galera, Marcos Nair, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom troco como vocês viram no vídeo ontem né galera Consegui a famosa Dinamite né tropa, só que não tinha conseguido ainda, não consegui na verdade né galera A C4 né tropa, já pegaram a medalha, na verdade a medalha que pegou foi uns caras que estavam aqui ó Nessa base, que fica nessa ilhazinha aqui, se não me engano foi até os hackers que pegou E aí depois uns outros caras foram lá e raid 2 esse hack galera, pegou raid 2 o cara que estava com a medalha E agora eles estão com a medalha lá né, então vou ver se eu acho a C4 aqui tropa Eu vou raidar essa base da medalha galera, é isso mesmo bem Eu já tinha vindo aqui galera com a outra contra até se não me engano Mas tá logo que guarda em toda vez que eu passo aqui ele me atira tropa, toda vez Bom, eu já tinha vindo aqui ó tropa, aqui ó, o lustinho com a deliberação Eu vi que tinha o Avenger aqui né galera, eu já vim correndo pra poder fazer o Avenger Esse estilo de servidor aqui que é rápido né, em 3 dias sempre tem bastante, é loot bom né tropa Já no último dia assim ó, no Avenger né galera, é muito bom fazer Avenger, helicóptero, tanque, diga essas coisas Porque o servidor é bem rápido né tropa Ah, eu tô do lado errado aqui galera, eu vou acabar morrendo, vou pro outro lado de lá Deixa eu só encher a vida aqui de novo, beleza Vou pro lado de cá galera, eu não sei porquê tropa, mas eu não consigo renderizar Eu não consigo fazer nada na verdade pro lado esquerdo tropa, sempre pro lado direito O lado esquerdo não presta tropa, não adianta Pode fazer o que você quiser Vert-Nobis Aqui é uma renderização boa da pegada Avenger Quem não sabe pra quem é novo no jogo né tropa, renderização é quando você fica assim ó Pra você, você tá fora da parede né, e pro Avenger lá, ele você tá atrás da parede, por isso que ele não te atira tá Você pode ficar aqui de boa fazendo ele solo, se você tiver em duas pessoas, é mais rápido né Daí um fica rodeando ali, enquanto o outro vai lá e atira Meu, olha aí tropa, veio tudo ó Veio 3 C4, é 3, eu vou aprender uma, vai ficar duas já É 30 explosivos né tropa, porque eu não vou precisar fabricar Dois cartão roxo veio ó Meio, olha aí, ainda veio a rocket de alta tropa Caraca galera Bom, tem um pouquinho de loot aqui galera, tem 20k de sufuro já queimando ali também Tem que ser meio, não, 20k não, tem 40k de sufuro já queimando tropa Então tem bastante loot tá galera, eu vou fazer aqui já, vai dar pra fazer 40 né É, fazer 40 C4 E aí depois eu vou fazer 50 dinamite Então eu vou fazer, na verdade eu vou fazer 50 de cada né tropa Vou fazer 50 C4, vou fazer 50 dinamite e 50 bomba ói tropa E aí eu vou começar a raidar a medalha lá tá Mas primeiro eu vou ver se eu acho uma base menorzinho pra mim raidar galera Pra pegar a loot né tropa, pra poder aumentar um pouquinho esse loot Enquanto queima lá, que vai demorar demais pra queimar aquele lootzinho né Como eu falei pra você né galera, eu não gosto de usar a forja grande Independente se eu tô com pressa ou alguma coisa Que as forjas grandes que queimam mais rápido também Ah, falando nisso tem um talento também tropa Quando tinha reparado né, tem um talento lá também Que aumenta a velocidade das forjas também tropa É uma coisa muito boa né Principalmente pra quem joga solo né galera Você começar a raidar no começo do servidor ali É muito bom você ter esse talento O problema é que tem outro talento mais importante né galera Apesar que aqui lá pra mim seria muito importante né Essa base ele só tem um baú de arena galera Não compensa a raidar não, vou gastar 12 C4 Ó, tem uma outra aqui também Só que eu não escutinha Tinha visto os caras falando bastante Bem falador esses caras dessa base aqui tropa Só que depois eles quietaram Não sei se eles saíram do servidor, quitaram, sei lá Deixa eu vou fazer um gabinete aqui rapidinho Fazer uma fogueirinha na verdade tropa Vou ver onde que tá o gabinete É até que fabrica a fogueirinha Vou colocar a fundação galera Pra fazer aqui tropa Pra você saber aonde que tá o gabinete da base tá Ó, aqui eu consegui construir ó É lembrando tropa Que o gabinete você só consegue construir É no gabinete de outra pessoa Seis fundações pra frente Porque o gabinete ele cobre seis fundações tá Então aqui vai dar uma, duas, três Quatro, cinco Seis com a que eu coloquei né tropa No caso aqui galera É porque eu coloquei fundação tá Mas o certo é se você colocar a fogueirinha Eu não sei porque Mas a fogueirinha dá pra você construir mais perto né No caso pra você saber exatamente Onde que tá o gabinete Você tem que ver com a fogueirinha, beleza Bom, vocês podem ver aqui galera ó Vou colocar a fogueirinha que você vai ver que ela vai mais perto Ó lá, viu Praticamente uma fundação Duas fundações quase na frente né Então vai dar uma, duas Três e meia Tá, três e meia Essa aqui de ferro é a quarta Vamos subir lá em cima Subir lá embaixo que cobre Aqui É ó, cinco Essa aqui vai ser a cinco tropa Ó, quatro Cinco E essa aqui seis ó Então o gabinete não tá aqui Tá na outra do lado ali ó Na sétima né No caso Porque até sair fundação o gabinete cobre Então não quer dizer que o gabinete dessa base aqui tá no sétimo quadradinho ali tá Ah mano Eu espero que vocês tenham entendido ali né tropa No caso ali o gabinete inimigo O gabinete de uma pessoa Ele cobre seis fundações tá No caso eu conseguir colocar a fogueirinha Seis gabinete Seis fogueirinhas pra frente Seis fundação né Então é isso pra gente Ó, se eu coloquei seis fundações pra frente galera Quer dizer o que? Quer dizer que o gabinete tá na próxima fundação Ó a tropa É parede dupla galera Bom, eu vou economizar a lute aqui tropa Vocês tem uma ideia Se eu raidar pela parede aqui ó Pela lateral É duas fundações Duas paredes mesmo Se eu raidar pela parede Eu vou gastar 26 dinamites né Três dinamites em cada parede E depois mais um teto de ferro ou de steel Então vamos supor que esteja de ferro Eu vou gastar três vezes Três dinamites em galera Eu vou gastar o que? Três e nove dinamites vai dar né E se eu ir pela parede de cima aqui ó Eu vou gastar 20 bomba óleo Que é duas paredes E depois os dois teto de ferro Então eu vou gastar 26 dinamites E 20 bomba óleo E se eu for pela parede Eu vou gastar 39 dinamites Então eu vou economizar Três dinamites né Obviamente eu vou ir pela parede de cima Que é mais barato né tropa Eu acho que é mais barato pelo menos Pelo menos eu acho né Eu acho que é mais barato você gastar 20 bomba óleo Do que gastar 13 dinamites né Bom com certeza vai ser mais barato né tropa Ah bam 20 bomba óleo se eu não me engano Vai dar 1200 explosivos né tropa E pra você fazer 13 dinamites Já vai dar 3250 né galera Isso vai ter que fazer isso duas vezes Então vai gastar muito luxo Três vezes na verdade né E se tiver de ferro Se tiver de steel mais caro ainda Lembrando você também Pra de novo Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve E deixa o seu like Bem Lembrando você Patinoski Não é inscrito Já se inscreve Bem Quem não é inscrito no canal Já se inscreve E deixa o like Pra China Aba Vou tentar começar uma série Galera Esse servidor aqui eu não sei ainda né Mas eu vou Vou pegar uma série galera Eu começar do começo do servidor Primeiro diazinho ali E vou ir até o último dia Galera Nem que eu jogue dois servidores ao mesmo tempo Pra não ficar sem vídeo né tropa Mas eu quero jogar um servidor do começo ao fim aí galera Pra pegar medalha Tá Jogar um servidor meio sério né Tem um tempo já que eu não jogo o servidor sério né tropa Aqui galera Como eu falei pra vocês ó São duas paredes de ferro E mais um teto lá embaixo Sem ser esse daqui tropa O outro lá embaixo Então se eu raidasse pela parede Eu ia gastar Três vezes Três dinamites E se eu raidasse por cima Vou gastar duas vezes só Ah vamos Em tudo aqui galera Eu vou economizar três dinamites né Praticamente Eu não coloco direto as três tropa Porque daí você coloca Cinco por exemplo Quebra a parede Você coloca cinco ali Igual eu coloquei ó Você quebra as paredes de pedra Que tinha em volta E aí o resto você coloca junto Pra pegar três ou quatro Pé na mesma peste Fica mais barato Tem o talento também galera De bomba Meu Deus tropa Meu pai amado Cadê as forjas Cadê o luz Cadê os baús Platina É o prejuízo Meu Deus galera Essa base aqui é do início Do servidor não Mas essa base não tinha aqui não tropa Não tinha base nem aqui não galera Eu tenho certeza Que não tinha base Isso aqui nem base não é tropa Isso aqui eu acho Que é um jarvan Que o cara fez Pra poder ficar fazendo Sala de cartão Platina infeliz Nossa tropa Que raiva desse platina viu Ah vamos Certeza galera Que isso aqui é jarvan Que o cara fez Só pra ficar fazendo Sala de cartão Não mas o cara não ia Fazer ela tão grande Assim não galera Ia fazer só um quadradinho No máximo né Não é tropa Vou começar a fazer isso também Eu vou encher de base Em volta do servidor por aí No meio do servidor E vou o papai steel E vou deixar galera Fazer os caras usar bomba Vou fazer os platina Gastar a bomba Daqui em diante Platina Fica preparado Viu platina Você vê um jarvanzinho De steel E eu vou encher de mal grande Por dentro Só pra vocês terem Certeza Tem bastante lute Aí chega lá Vai ter um Cheio de prejuízo Falar que não recuperei nada Recuperei umas armas M762 Que eu acho que não tinha ainda Não lembro Duas dinamites né Recuperei Mas o resto Só porcaria galera Não dá Vamos procurar Ver se tem mais ford aqui Se não tiver ford Mais ford Não ford né Mas não achei nenhuma Platina não farm Preguiça Não mas esse aqui É jarvan mesmo galera Porque agora que eu lembrei Não tem ford aqui ó De onde que o cara Arrumou ferro Pra poder upar isso daqui né Então é da base principal Deve ter alguma base principal Em algum lugar do servidor Aí fizeram esse jarvan Só pra ficar fazendo Sala de cartão Porque aqui vocês podem ver ali ó Que é sala roxa E azul né troco Então o cara faz Enche de cartão azul na base Depois fica aqui Só fazendo sala azul e roxa E aí vai guardando loot aqui né galera Na hora que ele pega Alguma coisa boa e importante Aí ele Vem aqui e pega o loot Bom troco Guardei o loot todo na base Já triturei tudo Que eu tinha pra triturar Agora eu volto aqui Só pra ir pra base mesmo Bom então é isso aí Hoje eu vou juntar bastante loot Tá galera Se inscreve no canal Pra quem não é inscrito Amanhã tem raid na medalha É isso mesmo Platino Ralfa Vai raidar a medalha Platino Ralfa Tem bastante loot né galera Vou fazer hoje 50 dinamite 50 C4 50 bomba óleo E o que sobrar E o que sobrar Vou fazer mais C4 né troco Então sei lá Quando o C4 vai dar Oxi Mas enfim galera Resumindo amanhã Nós vamos raidar essa medalha aí troco Se tiver online É raid online Se tiver off Nós vai raidar off Se ele dormir Problema deles né troco Nós vai raidar de qualquer jeito A base dos platina Base da medalha Vai pro chão amanhã troco Hoje nós vai raidar essa base Não quero nem saber Só sei que medalha Não vai ficar pro platina Platina Bom se eu pegar a medalha também galera Se eu conseguir raidar a base Se eu conseguir não Vou raidar na galera Só sai daqui desse servidor Quando eu raidar essa medalha Mas de qualquer forma Eu não vou ficar com a medalha não troco Vou doar ela pra alguém do servidor E o vídeo já ficou por aqui Valeu e fico